Um empurrão, uma palavra grosseira, uma ameaça e até mesmo um tapa dito como sem querer. Esses são sinais de alerta para violência contra a mulher. Se calar nunca é opção. Denuncie sempre, seja você a vítima ou a pessoa que presencia o fato. O Ligue 180 está aí para isso. Quer saber como esse canal funciona? Fique comigo e assista o Saiba Mais. A nossa convidada de hoje é Carla Couto, coordenadora geral do Sistema Integrado de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. Bem-vinda. Obrigada, Lília. É um prazer enorme estar aqui com você. Não saiba mais. Carla, hoje a gente vai conversar sobre um assunto triste que é a violência contra a mulher, mas também vamos falar de esperança, que é o Ligue 180. Explica para a gente como funciona esse número. Então, o Ligue 180 é uma central de atendimento que funciona como um disco de denúncia. Ele hoje funciona 24 horas, 7 dias por semana. E a mulher pode ligar, a mulher e qualquer outro terceiro pode ligar lá, para tanto receber informação sobre seus direitos, sobre os direitos humanos, sobre legislação, sobre locais onde ela pode ter assistência ou atendimento e também para denunciar situações de violência contra a mulher. É bom você falar aqui todos os dias da semana, porque isso inclui também feriados, fins de semana. Então, pode ligar a qualquer momento. A qualquer momento nós temos a central funcionando para atender, para receber essas demandas, todos os dias, finais de semana, dias santos, feriados, em qualquer momento. Como você falou aqui, né, ele é um canal não só de denúncias, mas também presta informações sobre os direitos da mulher e também abrange mais do que o nosso país, vai para fora do Brasil. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, quais são esses países que tem a presença do Ligue 180. Então, o canal, ele está na Argentina, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, lá em São Francisco, França, Guiana, Francesa, Holanda, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Noruega, Paraguai, Portugal, Suíça, Uruguai e Venezuela. Então, nós estamos não só no Brasil, mas também em outros 16 países. Eu quero só acrescentar, Boston, nos Estados Unidos, a gente também tem uma central. E como funciona? Não só aqui no Brasil, mas nos outros 16 países, a gente também recebe as denúncias, informações. A mulher tem um telefone para ligar e esse telefone é transferido para a central aqui no Brasil. E as meninas aqui com treinamento, inclusive nós temos atendentes bilingües em espanhol e inglês. E essas meninas fazem o atendimento dessa mulher, dessa pessoa que está ligando e presta todas as informações e registra as denúncias também. Tem outras formas diferentes da gente fazer esse registro da denúncia? Então, tem sim. Nós temos outros canais que são abertos. Como a gente tem um país com muita diversificação e com muitas culturas aqui dentro, a gente tem outras formas também. Nós temos o canal pelo e-mail, ligue180.gov.br. Nós temos também o site do Manisa Redes e o Proteja Brasil, que é um aplicativo que você pode baixar e registrar a sua denúncia sem o menor problema. O Ligue 180, ele possibilita a elaboração de políticas públicas? Muito. A grande verdade é que nós temos um banco de dados e esses dados a gente transforma muitas vezes em informação e essas informações são subsidiárias para a construção das políticas públicas. Então, a gente tem hoje uma faixa etária, a gente tem hoje um perfil de vítima, a gente tem hoje locais onde tem acontecido maior número de violações ou onde as mulheres têm pedido mais informações a respeito de determinados assuntos. E essas informações, elas subsidiam sim as construções de políticas públicas. É como se fosse um mapa da violência contra a mulher, né? É, eu costumo dizer que é uma carinha do Brasil pelo Ligue 180. E o Ligue 180, ele surgiu de que necessidade? Como que ele surgiu, né? Há quanto tempo ele existe? Então, o Ligue 180 existe desde 2005, ele foi criado como canal de informação e em 2014 ele passou, teve uma alteração na lei de criação dele, ele passou a ser um disco de denúncia. Ele deixou de dar somente informação e passou a registrar as denúncias e fazer os encaminhamentos dessas denúncias para os outros órgãos competentes. Agora nós vamos ver quais são as principais violações cometidas contra a mulher. Nós trouxemos aqui para deixar bem claro o que não pode acontecer de maneira alguma. E uma vez que percebe, denuncie. Então, para deixar claro, xingou. Empurrou, empurrou, ameaçou, até o fato mesmo de reter o dinheiro, isso é sim uma violência e precisa ser denunciado. Sim, isso é uma violência. Quando há um casal que tinha uma convivência e por algum motivo existiu uma pensão, uma ajuda de custo, subsidiada a essa mulher, o fato do marido ou do ex-companheiro reter esse auxílio ou essa pensão ou esse direito da mulher, isso é uma violência e nós chamamos isso de violência patrimonial, que é como é definida pela lei. Infelizmente, muitas das mulheres, elas sofrem mais de uma das violações que a gente citou aqui na área. Sim, a violência, ela normalmente não acontece somente uma violência, ela acontece várias violações. Então, uma mulher que sofre uma violência física, ela não começou sofrendo uma violência física, ela começou por uma ameaça, uma violência psicológica, uma violência moral, né? A violência psicológica é aquela que é cometida contra a pessoa da mulher na questão emocional. A mulher, ela é diminuída, ela é desvalorizada, ela recebe um xingamento. Ela, a violência é cometida contra a autoestima da mulher, contra a personificação da mulher, né? Contra a pessoa da mulher. A violência moral são os xingamentos, é o momento em que o homem descaracteriza a mulher de forma social, né? Ele diminui a mulher de forma social. Os xingamentos, a descredibilização da mulher de forma social é uma violência moral. Pode ser considerada uma violência psicológica, aquela pressão que o companheiro faz do tipo Ah, eu vou me matar se você me deixar, eu vou me suicidar. É, na verdade, ela é mais uma chantagem emocional. Ela não é tipificada pela lei como uma violência psicológica. A violência psicológica é cometida contra a autoestima da mulher. Então, tudo aquilo que diminui a mulher para ela mesma, o que faz ela se sentir pior, um xingamento, um você é só gorda, só feia. Isso é a violência psicológica, é em direção à mulher. Essa ameaça é uma chantagem emocional. E o LIC 180 também, ele coloca bem claro quais são os grupos de mulheres que são violentadas. Então, também nós vamos ver aqui quem são esses grupos de mulheres, né? A gente tem as mulheres negras, idosas, lésbicas, bissexuais e transexuais, com deficiência, restrição de liberdade, situação de rua, comunicadores de jornalistas, imigrantes, emigrantes e refugiadas, comunidades das águas, árabes do campo, ciganas da floresta, indígenas, judaicas, quilombolas, rurais, tradicionais. Todas? Todas. É mulher, se entende como mulher, ela tem o direito de ligar no LIC 180. E é importante a gente reforçar isso, porque existia em alguns momentos, alguns canais que não eram acessíveis às comunidades LGBTs, às mulheres que são trans, que são bissexuais, e elas entendiam que elas não podiam ter esse tipo de atendimento e elas podem. É um canal para toda mulher, toda e qualquer mulher, seja uma mulher que tem uma condição financeira boa, seja uma mulher que não tem condição financeira, que tem uma condição menor ou mais dificultada, ela precisa entender que o canal é para ela, é um canal gratuito, é um canal de atendimento e é um acesso para ela a todas as informações sobre direitos humanos. A violência contra a mulher, ela decorre de que motivação? Então, existem muitos motivos que fazem com que a mulher sofra esse tipo de violência, mas algumas delas a gente entende que estão muito vinculadas ao contexto sociocultural. A falta de compreensão de que não aceitar o ciclo de violência, não aceitar a situação de violência, ou de saber colocar limite num comportamento que não é adequado, é um dos grandes motivadores para ela se manter no ciclo da violência, de ela não perceber que ela tem um canal ou uma ajuda, um apoio, para quebrar esse ciclo de violência e para sair dessa situação. E muitas dessas violações, elas não viram denúncia, né? Por que as pessoas não denunciam? Então, a gente tem até um fato bem curioso. No balanço do Liga 180, nós percebemos, o balanço é um relatório que nós fazemos de todos os dados coletados durante o ano e uma das coisas que nós achamos bem curiosa e que foi muito peculiar do ano de 2018 é que o Liga 180 tinha um serviço de relatos de violência, que era um serviço em que a mulher ligava e ela poderia conversar sobre a situação que ela estava passando. E muitas mulheres fazem isso, elas ligam para a central nessa perspectiva de eu preciso conversar com alguém. Quando esse serviço foi suspenso, porque se teve uma súmula do SJ colocando a violência doméstica com violência física, uma ação incondicionada pública, o que seria isso? Um relato de violência não pode deixar de ser denunciado. E quando a central passou a ter esse comportamento, essa atitude, os relatos de violência não poderiam ficar somente nos relatos, mas eles precisavam se tornar denúncias para serem encaminhadas aos órgãos competentes. Nós conseguimos perceber que os relatos de violência diminuíram pela exclusão do serviço, mas o aumento de denúncia não foi proporcional à diminuição dos relatos de violência. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. É um vídeo maravilhoso, quem quiser assisti-lo na versão completa, é só entrar no YouTube do Ministério. Mas nós vamos ver aqui um trecho dessa campanha, que mostra as principais fases do ciclo da violência doméstica e familiar contra a mulher. As fases da tensão, elas são permeadas por condutas muitas das vezes não perceptíveis, tanto para a mulher quanto para o homem. E vem em forma de ofensas, de desqualificações, xingamentos morais, né? Uma tentativa de se diminuir o outro, para se empoderar em relação à pessoa. Então, ela vem manifestada por ameaças, por controles, por ciúmes excessivos, como se prova de amor fosse. Em seguida, a gente começa a ter a fase da explosão, que é aquela fase que os agressores já viram que só xingar, só empurrar, só desqualificar não é o suficiente. Porque o tempo todo, esse agressor, ele está tentando impor o seu domínio sobre a mulher. Então, no que ele não consegue, ele vai progredindo nas condutas de agressão a essa mulher. Então, na fase da explosão, começam a aparecer os empurrões, os puxões de cabelo, os tapas na cara, os chutes, que é diferente dos crimes comuns, que a vítima tem muita certeza de que ela quer que a polícia alcance o agressor, investigue, entregue para a justiça para ele ser punido. Nessa violência contra a mulher, existe um componente que eu digo que ele é explosivo, que é o sentimento. Então, o sentimento cega, ele faz com que aqueles envolvidos estejam sempre decidindo a começar de novo. Só que cada vez que eles começam de novo e não cuidam do que está por trás dessas violências, a tendência é que isso vá progredindo. E nas próximas agressões, as violências acabem sendo muito maiores, podendo chegar até o feminicídio. Essas são as fases do ciclo da violência, né? A gente tem que ficar muito atenta. É aí que a gente identifica que está num relacionamento abusivo? Sim, e é nesse sentido que o Liga 180 também trabalha, nessa conscientização da mulher perceber que um xingamento sim é uma violência, que um empurrão é uma violência, e que isso precisa ser abordado nesse momento para impedir que esse ciclo avance e que aconteça algo pior. Agora nós vamos fazer uma pausa e voltamos em seguida. Fique ligado! Estamos de volta com o Saiba Mais, hoje conversando sobre o Liga 180, e contamos com a presença da Carla Couto, coordenadora geral do Sistema Integrado de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. E a gente abre o segundo bloco com a participação de um radialista. Repórter Jimmy Knight, Rádio Marajoara AM, Belém do Pará. Por que as mulheres aguentam por tanto tempo uma relação violenta? Então, o Jimmy fez uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem essa pergunta. Por que a mulher consegue manter, ou por que a mulher se mantém durante tanto tempo no ciclo de violência? Isso é uma pergunta que existem várias respostas. Eu não posso generalizar, mas existem alguns sinais da violência e da manutenção do ciclo de violência. Tirando a questão pessoal de cada situação, alguns aspectos são a questão da dependência emocional, a dependência financeira, os filhos mantêm muitas vezes, e a falta da rede de apoio, da mulher entender que ela tem uma rede que vai apoiá-la, dela conhecer esses direitos, de onde procurar esses direitos e de onde fazer essa denúncia, e ter uma ajuda também. Agora vamos acompanhar um trecho do depoimento da jovem Eva Luana, um vídeo também produzido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Meu nome é Eva Luana, eu tenho 21 anos. Eu fui vítima de violência doméstica. Desde os meus 12 anos, o meu padrasto me abusava sexualmente. Além disso, ele agredia minha mãe, ele maltratava a minha família inteira. As pessoas são boas, ainda existem pessoas boas, e elas vão te ajudar. A justiça está aí para ser feita, e a DEAN existe para salvar garotas que vivem numa situação como você. Então denuncie, tenha coragem. Eu fui ajudada, não somente por mulheres, mas por homens. Esses homens, eles me ajudaram a fazer essa denúncia. E o mais importante de tudo, depois dessa denúncia, eu ganhei amigos e familiares, que nem eram minha família, mas eles me ajudaram, e agora eu sou livre. E nada pode comprar a minha liberdade. É uma dádiva. Agora eu tenho amigos, eu posso ser quem eu realmente sou, mas eu precisei pedir ajuda. Quando você pede ajuda, uma mão segura a outra mão. E nós podemos sim, ser mais fortes juntas e juntos, porque somente pedindo ajuda que a gente recebe o resgate. Eu sou a Eva Luana, eu não sou vítima de violência doméstica. Eu fui. E o meu bicho papão, ele foi preso pela justiça, e eu sou protegida não somente por ela, mas por pessoas, porque o amor, ele salva vidas. Esperança, né? É, verdade. A Eva, ela citou a DEAN. O que é essa delegacia? A DEAN é uma delegacia especializada no atendimento da mulher, em toda e qualquer situação de violência, não somente da violência doméstica. Mas ela tem um atendimento especializado e ela tem um olhar específico para a situação da mulher. Ela também citou a questão da gente se mobilizar, da gente se envolver, se envolver, principalmente, né? A escutativa. Sim, e é importante que as pessoas estejam abertas para ouvir as situações de violência. Às vezes, um vizinho, um parente, ele precisa perceber que existem sinais em que a violência está acontecendo e ele pode ser uma pessoa a ajudar. E também, eu posso ter uma ajuda quando eu tenho uma pessoa com quem contar. Eu posso me abrir para alguém. Às vezes, as pessoas não se abrem por vergonha, por medo, mas quando ela tem esse suporte, quando ela tem essa sensação de alguém pode me ajudar, ela tem essa força para denunciar. No primeiro bloco, Carla, você falou do balanço do Ligue 180. Falando um pouco mais sobre ele, quantas denúncias foram registradas nesses últimos anos? Como que é esse balanço? Então, em 2018, mais de um milhão de atendimentos foram realizados. Desses, 96 mil denúncias foram registradas, sendo que das tipificações mais cometidas contra a mulher é a violência doméstica. Dentro da violência doméstica, a violência física, a violência psicológica, elas batem em retiradas, são as maiores. E tem como definir qual é o grupo de mulheres que mais são denunciadas? Então, a gente sabe que os dados registrados no Ligue 180, eles não são completamente a realidade do Brasil. A gente tem uma subnotificação, ainda porque existem muitas mulheres que sofrem violência, mas elas ainda não realizam o atendimento no 180. Mas hoje, a gente tem um grupo muito grande de mulheres brancas e pardas, que são as mulheres que têm mais ligado e denunciado as violências. A maioria dos casos de violência ocorrem dentro de casa? Com que frequência? Isso. Muitas delas têm dificuldade de falar da frequência porque ela acontece mais de uma vez ao dia. Mas dentro de casa, e não só pelo marido ou companheiro, mas pelo pai, pelos irmãos, pelos padrastos, todo vínculo familiar ou todo vínculo de convivência familiar, ele fica categorizado como violência doméstica. Sobre isso, a Cláudia Rodrigues, de Aparecida de Goiânia, em Goiás, nos enviou uma pergunta. Ela quer saber. Qual o perfil do agressor? Geralmente é o companheiro, o ex ou o filho? Então, o companheiro e o ex-companheiro, eles são os que mais estão no topo da lista. Mas os filhos e os irmãos também ganham um grande destaque quando se fala de violência doméstica. Agora, dando também um destaque para o feminicídio, infelizmente ele tem crescido? Tem. Tem crescido muito e os números são bem alarmantes. Na verdade, não que o feminicídio tenha crescido, mas o que deixa a gente muito satisfeita é saber que a denúncia tem acontecido com mais frequência. Eu não posso dizer que o número que aumentou no 180 reflete essa violência aumentada nas ruas. Mas eu posso dizer que as mulheres têm procurado mais o LIC 180 e o serviço para denunciar. E uma forma da gente evitar que o feminicídio cresça é denunciarmos, não só os familiares e amigos, mas também as pessoas que escutam esse ciclo de violência diariamente. É o que mostra a campanha do governo do Distrito Federal. Oi, eu quero fazer uma denúncia. Pois não, senhora. O que aconteceu? Foi horrível. Ele quebrou toda a casa. Chegou xingando, dizendo que ia matar. Depois começou a bater até não ter força para gritar mais. E o agressor ainda se encontra em casa? Eu não sei. Eu sou apenas a vizinha do casal. Violência doméstica. Você não precisa ser vítima para denunciar. Disque 180. GDF. É forte, né? Realmente, assim, a gente chega a arrepiar, porque a gente realmente deve denunciar sempre. O LIC 180, ele também serve para denúncias de casos que estão acontecendo imediatamente ou que acabaram de acontecer? Sim, sim. E é importante reforçar que não é somente a vítima que pode ligar para fazer a denúncia, mas todo aquele que tem conhecimento de uma situação de violência, ele pode entrar em contato. E também é possível você fazer uma ligação para o 180 numa situação de emergência. A gente não atende a emergência. Nós acionamos ou se a pessoa tem condições, a gente orienta a pessoa a ligar no 190 ou no SAMU ou o órgão que precisa de intervir naquele momento. Mas nós também tentamos fazer essa intervenção e sim, já houveram casos em que o LIC 180 foi acionado, a pessoa estava com o agressor ali ao lado, nós acionamos a polícia para ir ao local e aquela pessoa foi salva. Que bom. Falando um pouco mais sobre a denúncia, que informações precisam ser passadas? As informações mais importantes no início do atendimento, as nossas atendentes inclusive são treinadas para isso, é o nome da vítima, o endereço ou o local onde está acontecendo a agressão e o nome do agressor ou a identificação do agressor. A vítima, o agressor e o local são fundamentais até para a gente poder encontrar aquela situação ou encaminhar para um órgão e o órgão conseguir encontrar aquela situação. Vamos falar um pouco do fluxo, né? Você já até meio que falou um pouquinho. Então, a gente faz a denúncia, seja vítima, serve de um terceiro e o atendente vai receber, vai encaminhar para o órgão competente. Aí, como é que faz? O órgão, ele faz a análise, depois responde para o LIC 180, como é que chega de novo na vítima ou no denunciante? Então, a denúncia, quando ela é registrada, quando a vítima procura a central, ela é registrada nos nossos sistemas e ela ganha o número de protocolo e esse protocolo é informado à vítima. Com esse número de protocolo, a vítima pode ter informações posteriores. O que acontece com essa denúncia? Essa denúncia é tratada dentro da central e o que a gente chama de tratamento? Ela é verificada se as informações estão completas, se está faltando alguma informação, para qual órgão aquela denúncia vai ser encaminhada, qual que é a demanda daquela pessoa. E essa denúncia é encaminhada para os nossos órgãos que são pactuados, seja a polícia, seja o Ministério Público, seja um órgão da saúde. Esses órgãos recebem essa denúncia e nós aguardamos o retorno dele. O que aconteceu com aquela vítima? O que aconteceu com aquela denúncia? Virou inquérito policial, virou algum tipo de atendimento, um procedimento administrativo e esse retorno nos é dado, nós chamamos de monitoramento. Legal. E que medidas protetivas podem ser utilizadas? Então, quando a vítima consegue relatar e fica tipificada a violência doméstica ou algum tipo de outra violência, desculpa, quando a vítima consegue relatar e essa denúncia fica registrada, ela pode fazer uso da lei, a lei está a favor dela nesse sentido. Então, ela pode ter o afastamento do agressor do lar, o afastamento do convívio, do local de convívio da mulher. Então, às vezes as mulheres ficam com medo de denunciar, mas ele vai me encontrar na rua. Quando há essa medida protetiva, ele não pode se aproximar do local de convivência daquela mulher. Além do afastamento do lar, a questão do suporte patrimonial, né, também é disponibilizado para a vítima. Todo esse recurso que a lei Maria da Penha definiu, a vítima pode fazer uso dele, pode requerer aquele direito. E no caso dessas medidas protetivas serem descumpridas, que penalidades o agressor pode sofrer? Ah, desde prisão, depende muito da forma como é feito, né, e qual é a medida que foi estabelecida. Mas desde a prisão até o afastamento, até, enfim, a intervenção policial, isso é possível de acontecer. Então, se a mulher está com a medida protetiva e o agressor está se aproximando dela, ela pode ligar na polícia e ela pode denunciar e a polícia vai em socorro dela de imediato. Agora, conta pra gente, Carla, um pouquinho, tem um formulário, né, que a mulher pode preencher. É, quando a mulher liga na central para registrar a denúncia e é uma situação de violência doméstica, ao mesmo tempo em que ela vai relatando a violência, ela também vai preenchendo um questionário chamado Frida. É um formulário de avaliação de risco. Pra que serve o Frida? O Frida, ele foi construído pela União Europeia, técnicos da União Europeia, junto com o CNMP, eles trouxeram essa inteligência pra nós. E foi muito bacana porque com a parceria do Ministério com o CNMP, a gente pôde implantar o Frida no 180. Ele serve pra classificar o grau de risco que aquela mulher está sofrendo. Então, hoje, a denúncia vai encaminhada pro órgão, não somente uma denúncia, mas além da denúncia, o órgão recebe a gravidade daquela situação. Pra que isso é importante? Porque a medida de intervenção, ela se torna imediata e ela é mais rápida e o órgão consegue perceber a necessidade daquela mulher de receber o atendimento. Pra gente finalizar, o Ligue 180, ele está previsto em que legislação? Ele está previsto tanto na Lei 10.714, de 2005, quanto ele foi alterado pela 13.25, de 2014. É importante a gente reforçar que ele foi criado por lei. Então, não existe a possibilidade do 180 se desfazer ou dele acabar. Ele vai permanecer e está cada dia mais forte. E ele veio antes da Lei Maria da Penha, né? Isso, e ele veio bem antes da Maria da Penha. Carla, obrigada pelos esclarecimentos. Por nada. Fica aí de sugestão, entra no site, acompanhe o nosso trabalho e denuncie. Não deixe a violência em silêncio. Até uma próxima oportunidade. E você fique atento, não se cale, não deixe de denunciar e proteger quem mais precisa. Vamos interromper o ciclo de violência contra a mulher. Ligue 180. Com esse número em mente, a gente encerra o programa de hoje. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma